E não conhece o sujitinho da sura, da sura, da sura E a cega eu lembro o que vou ditar Residente da terra da garoa Onde a bala come surta e cuis os menor peneira Nós da cabeça da meme que se fuda A vida já não é boa, então vamos aproveitar Menino xarope com prega menos Bota pra fuder, tá nem vendo, então viva a vida Nasce da onde? Cê sabe, o tráfico reina Droga, sai, dinheiro entra e os vapos não para Logos anuncia que os vapos tá forte Contagem, já foi malote e a bolsa tá farta Pra que lança, deixa o atinho, que é bom doidinho A Bob e Marley, trava as perninha, conta o do mato cheiroso Pega a vá porque é o famoso, quebra-osso fica louco igual o bozo Faz-se ser de pianista, viva a loucura Porque a vida é um, mano, vai caralho Que conduz a parados, menorzinho é contra Pra roubar, traficar, não ficar de toca Sempre alerta com os palastrão Que sempre age por baixo da moita Bala na agulha, tamborotadão Peço que não mate, mas também não vou Um jorra feio, outro de exposição Tô na contramão contra esses cois Nó já dá uma fitinha, foi dado Sem dar um tiro, levamo tudão Dessemos de abé, botamo nas diabos Viramo o assunto de televisão Mudamo a DT de trilha das novas Trouxemos a landeira, fez a XJ Chegando a quebra, na mata, nós joga Depois de um dia aqui, nós dizemos E grudamos a DT de trilha das novas Trouxemos a landeira, fez a XJ Chegando a quebra, na mata, nós joga Depois de um dia aqui, nós dizemos Depois de um dia aqui, nós dizemos Milionário nome da lojinha Milionário status da firma A boca leva o mar de tio patinha Ruto sobe de moeda em moedinha Sabadão é nó que patrocina Na favela faredão já anima Na viela rola mandarilha Meia-noite as damas já querem o lancer O vital tem da azul e da preta Os boy com trava mesmo faz até careto Vem ou já fica abafado Porque o pó que nós tem o gosto do diabo A loirinha no baile se acaba Embrasada de verde lance também Para seis horas ela não quer ir pra casa Quer marchar pro barraco de moto roubado E tu ora o fluxo acabou O cantão de mais um menor fechou Que nessa madrugada lucrou Diz assim pro gerente amanhã Milionário nome da lojinha Milionário status da firma A boca leva o mar de tio patinha Palhação chegou no ciclo Todos deram risada Só que atrás da festa Hoje vai ser a desgraça Peguei um boy na plateia Dei uma quarta facada Todos ficam assustados E eu dando gargalhada Todos presta atenção Na tração da agulha Deitei no chão pro cão E ranquei outro caunha Sou assim desde o pivete Sede grande de vingança Mexe com os menor problema Que nós faz sempre belança Sou um pecado de Deus Triste história onde traçar Uma régua antes da morte Lá não vou proporcionar Problemática aceitado Por almas que me vigiam O mal anda do meu lado Por isso sou sanguinário Três cabelos, a roupa, a cima Vai ser a sua Você é filho de dinheiro Não se assusta, filha da puta